Bom, olha eu aqui novamente, retornando aqui, agora eu vou mostrar para vocês aqui quais são os ingredientes que eu vou utilizar, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui, eu vou mostrar aqui dentro desse cove de dedificador, eu coloquei em torno de 3 tomates, coloquei uma cebola e meia, vou colocar um pouquinho de orégano, um pouco de azeite, um pouco de água e vou triturar tudinho, não vou deixar muito, muito aguado, vou deixar alguns pedacinhos ainda um pouquinho pequeno, isso aqui vai servir com base, tanto que eu vou estar utilizando amanhã no molho para macarronada, como também para a base da pizza, beleza? E mais um sachêzinho também de, não tem jabá, não tem propaganda, é o que eu gosto de utilizar, que é um dos produtos que eu acabei me adaptando um pouquinho melhor para a ação dos outros, e vou também estar misturando para poder fazer esse molho de tomate, tá ok? Os outros ingredientes são, na realidade, para a montagem das pizzas, que eu vou estar utilizando aqui, palmito, creme de leite, creme de leite, palmito, palmitinho aqui, estou utilizando também queijo, aqui eu piquei, que eu vou fazer uma pizza somente de queijo com alguns outros ingredientes, então eu piquei o que? Piquei cebola, tomate, vou misturar e colocar na parte de cima, e eu piquei cebolas em rodelas, que não vou fazer uma pizza de calabresa, eu adoro pizza de calabresa, tá? Não sei se vocês gostam, mas eu, eu aqui em casa, eu adoro, sempre quando eu vou fazer algumas pizzas, eu faço uma pizza de calabresa também, e vou fazer também uma pizza com, com escarola, beleza? Vou utilizar também, três ovos, que em uma das pizzas eu vou colocar, vou colocar requeijão, vou estar utilizando requeijão, tá? Esse é o requeijão, e vou estar utilizando também, requeijão cheddar, tá? Requeijão sabor cheddar. Esses são alguns ingredientes, e aqui também no molho, tá? Lembrando vocês, para não esquecer, vou colocar uma pitadinha de sal, logicamente, sal se coloca a gosto, e vou colocar também três dentes de alho, e nenhuma das pizzas ainda, também que a minha bancada aqui é pequena, a minha pia é muito pequena, eu vou estar colocando também um pouco de champignon, tá? Nenhuma das pizzas, principalmente eu acho que na pizza de queijo, beleza? Gente, vou mostrar para vocês aqui, as massas de pizzas, tá? São três massas de pizza, sabe? Aqui são pizzas caseiras, massas caseiras, minha esposa que faz, e eu, vamos dizer, as massas que eu mais adoro, já comprei massas de, no mercado, as coisas, mas não me adapto, não gosto, não gosto, e prefiro que ela faça em casa, beleza? Então, sempre quando a gente vai fazer pizza, a gente faz geralmente três massas de pizza, quatro, cinco, dependendo da quantidade de pessoas que vier, a gente vai fazer até umas dez pizzas, mais ou menos, beleza? Depois vou mostrar para vocês a montagem das pizzas, o jeito que eu vou fazer, vou colocar o ovo para cozinhar, são três ovos que a gente está utilizando, já vai começar a cozinhar agora, daqui é uma perna de linguiça calabresa, tá? Na qual eu a fatiei todinha, tá? Deixei ela toda fatiada aqui, e depois só pegar e montar, montar a pizza. Isso daqui, o creme de leite, o creme de leite eu vou estar utilizando, vai me fazer, deixar a pizza um pouco mais cremosa, vou misturar com o requeijão, e com o queijo cheddar, e um pouco de queijo, para deixar uma pizza bem, bem cremosa mesmo, beleza? Depois, se eu precisar de alguma coisa, se eu esqueci alguma coisa, eu mostro para vocês, gente, até mais, logo mais eu mostro para vocês a montagem, e o jeito que vai ficar essa pizza. Primeiro agora eu vou bater, um molho, tá lembrando, daqui o molho já está no liquidificador, você vai pegar e vai bater ele no liquidificador, e é só isso, amanhã, ou mais tarde, depois eu, possivelmente, vou estar, pegando esse molho, e cozinhando ele, vou ferver esse molho, para dar uma enxugada nele, e deixar ele mais, mais suculento, não deixar muito aguado, deixar um pouco mais suculento, beleza gente, por enquanto obrigado, daqui a pouco eu estou de volta.